Eeeeeee Gordo Pedala Começa mais um Gordo Pedala Vamos passar aqui no sustimento fudeu tudo Olha cortaram a ciclovia do meio, já era Puta que pariu Começa mais um Gordo Pedala com o Zóio e o Leandro Não fui viajar, pobre né? Pobre Pedala, então vamo lá Vai o Zóio lá Vai Zóio Vira pra direita Vamo lá Vem tu meio todinho Não viaja Chico Tá chegando o Mega Cato ao ver Um molezinho básico Você está filmando isso? Você estava falando da hora Pô, Dennis, você é um fila da puta Não, não foi isso aí não Você vai me queimar Pô, o que o Mega estava falando? Eu avisei que os caras que eram 15 km Ficam bravos, caralho Eles queriam que fossem o olé de quadra Pedalar, velho Já vou ficar sem treinar 4 dias Pedalar, velho Perder isso aqui, ó Na segunda-feira eu quero dar um rolê presidente Eu quero ir longe Eu não filmei o acidente de novo É, você é um lixo, velho Mas o Megafone filmou E vamos conferir Quer ver? Meu, depois que você passou O cara estava caído A carreta bateu Não, não, não Aí virou um panzelo Está rolando uma discussãozinha ali O cara acabou de bater A gente está acompanhando um acidente aqui Que a gente parou O cara se acidentou de moto Começou bem o feriado Está ali, no chão Dá para vocês verem aí Já morreu um Eu e o Zóio aqui Olhando e filmando E o pau comendo solto ali Que a mina bateu no caminhão parado Pelo que eu entendi E o cara está bravo com o caminhoneiro Está falando uma pós para ele Só porque tem polícia, né? Porque se não tiver Esse cara não ia meter o louco De falar desse jeito de caminhoneiro Tira esse carro daí Vai amatando o motorista Isso aí Está todo mundo estressado Sábado de aleluia Eu não vi nenhum Judas Pendurado no pós Mas em compensação As tretas estão comendo solto E por aqui a gente vai Continuando o pedal Beleza, galera? Os podre o cara não quer colocar no vídeo Pode não, porra A parte mais legal do vídeo Ele quer que eu corte Cadê a parceria? A parte legal foi o acidente Que você passou Não filmou Não filmou Passou batido Foi embora Estava no embalo O que anda no pedal Fica no pedal Pode sair daqui Ai, ai, ai Vamos lá Aê, furou o pneu Mas estamos aqui arrumando O Zóio aqui já é um rapaz Habilidoso em arrumar pneu Já está aí arrumando ele Olha lá Rapidinho, mano Nunca vi um cara Arrumar um pneu tão rápido A alegria é tanta De arrumar um pneu O outro já está marcando O compromisso Para mais tarde Pode parar, né? Olha lá Rapidinho Vamos arrumar Vai ficar lindinho de novo Ó Zóio, você não quer encher um pouquinho não Olha nessa câmera? É, mas faz para colocar Colocar ela assim Além de ser mais difícil Ela enrola Mordiscar Ela enrola Dá uma enchidinha nela De leve Só um Vamos lá Pegamos uma parte Cheia de Paranelepípedo E eu chamo essa parte De pudendo o Zóio Eu acho tesão Pudendo o Zóio Bora, bora, bora Vai Aê Estamos aqui no Bruno's Bike Arrumando a bike Do senhor Zóio Rolezinho concluído Coisa fácil Tranquilo Fomos até o Das Artes Fácil E ninguém colocou no estampo Diz que é triste Não dá esforço para nada Rolezinho legal Concluído Qualquer coisa É só você clicar em outros vídeos Para poder ver Se gostou Compartilha Por favor Precisamos de dinheiro De patrocinadores Que nós não temos Um abraço E até a próxima Tchau, Zóio Pode conversar Tchau E agora O que é que tá? Onde tá ele aqui? Eu visei que os caras querem aqui. O que foi lá? O que vai lá? O que é um bicho, velho? Mais um megafone que o mundo. Quer ver? Depois que você passou, o carro tava caído. O carro aí tá baixo. Tudo bem. Valeu galera por ter visto mais esse Gordo Pedala. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu acho tesão. Pô, o que que o meg tava falando?